Você sabe que tem uma questão que eu queria muito conversar com você, que está aí em voga agora, com essa notícia, que eu não sei se você já está sabendo, de que o advogado da Starlink, do Elon Musk, no Brasil, é o filho do comandante do Exército. Já sabia. Exército esse, que se posicionou a favor, em documento formal da Starlink, do Congresso Nacional. E eu queria, como a gente sempre trata, acho que ninguém trata melhor desse assunto que você no Brasil, e é sempre um prazer conversar com você sobre o tema da questão do deputado. Eu queria saber as suas impressões, se você não vê nessa história um conflito de interesse muito claro, ou eu que estou sendo radical demais? É conflito de interesse. Mais do que conflito de interesse, Leandro, mais do que isso, é um conflito que afeta a soberania nacional. Por quê? Porque a Starlink desenvolve uma política de satélite tal, na Amazônia, de baixa altitude. É claro que essa tecnologia, o INPE tem. O problema é que faltou investimento para o INPE desenvolver, com empresa nacional, esse tipo de observação que, para a Amazônia, é adequada. Você se lembra que, a partir do golpe de 2016, fizeram a concessão da base operacional, do satélite estacionário, que é outra área satelital, e ganhou a empresa americana. E também, aqueles contratos de uma empresa israelense, barra Estados Unidos, com a questão da inteligência, no caso da BIM. Felizmente, o governo Lula suspendeu o contrato para adquirir os equipamentos de Israel, mas já encomendou a fabricação desses tanques de uma empresa controlada de capital israelense. Portanto, veja bem, essa questão da soberania não está sendo tratada como uma política de defesa, com a capacidade do Brasil de se contrapor às ameaças. Essas ameaças hoje, elas se dão no campo da guerra cibernética, no campo da inteligência, no campo da satelital, no campo da informação. Portanto, além do conflito de interesse, há um aprofundamento das relações, das forças salvadas com os Estados Unidos. Isso vem desde o golpe de 2016. Teve um período ali que houve um distanciamento, mas a partir do golpe, com esse discurso da guerra cultural, guerra interna, contra o politicamente correto, e o pretexto da Comissão Nacional da Verdade, houve esse alinhamento. E esse alinhamento está sendo aprofundado. Por exemplo, a quantidade de militares que faz custo nos Estados Unidos. A possibilidade do governo brasileiro adquiriu o F-16, que contraria todo o programa dos aviões. Era com o Rafale, depois do gripe, e agora se fala no F-16. Você tem toda uma política que está voltando, eu espero que ela não tenha sucesso, que é em relação à pressão para um acordo com a Agência Internacional de Energia Nuclear para fiscalizar o conteúdo da centrífica que o Brasil desenvolveu graças à inteligência do almirante Otto. E eu acho que há uma tentativa dos Estados Unidos de dificultar o programa nuclear, do submarino de produção nuclear entre o governo brasileiro e a França. Portanto, eu acho que essa área foi contaminada pelo bolsonarismo, inclusive porque esse contrato vem do governo Bolsonaro, o governo Lula não revogou nem os contratos com a Abin, nem esse com a Starlink, e nós estamos diante dessa situação, no meu modo de entender, preocupante, viu, Lula?